Tô testando aqui a Asus 580 com 1020 de core, ok? Tô rodando 3D Mark 05 O processador tá com 5400, é o 2600K, né? E a placa é a BioStar TP67XE As memórias são a GSQ 2133 CL8 Ele é CL9, só que eu tô usando com CL8 E o... O cooler, né? É o IFX14 Com science de 102 Olha lá, já vai finalizar o teste, hein? Vamos ver qual é que é Voltou a tela, né? Por enquanto, né? Vou dar uma focada aqui na... Olha lá, 1025 de core A memória tá em... Ah, agora abaixou porque... Ah não, desculpa É, agora abaixou Esse aqui tá com 1021 de core e tal 200 de memória O resultado, ó 47,792 Perfeito? Vou continuar testando aqui, vou... Vamos ver até onde chega essa placa Falou, tá?